E hoje eu tô aqui com um relatório emergencial pra mostrar pra vocês as novas skins que estão chegando no PBE, porque elas ainda não foram lançadas no PBE, elas já tinham vazado, dessa vez eu não falei sobre o vazamento, não fiz um vídeo específico para o vazamento e tava certo, então eu acho que eu devo falar mais sobre vazamentos aqui, agora de agora em diante, né? Bom, se eu gostei, é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal do laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente faz aqui todo santo dia, e vamos falar sobre essas skins que vazaram, quais são elas? No caso, a gente já tá aqui com uma delas, né? Ash Velho Oeste, o Ash Meio Dia, né? Se a gente for traduzir, do inglês pro português literalmente, o Darius Velho Oeste, e também vai ter uma skin do Hacker em Velho Oeste, seguindo a temática de demônios, né? E eu achei muito interessante essa temática, eu gostei bastante. Agora eu tenho uma curiosidade pra vocês, hein? Essa curiosidade é interessante porque a gente tem a Ash, essa aqui é a Ash, e a gente vai ter a Ash do Overwatch, que a Ash do Overwatch é uma personagem de Velho Oeste, e a Ash do Overwatch, ela tem a voz da Caitlyn, e agora a Ash do Velho Oeste do Overwatch e a Ash do Velho Oeste do League of Legends. Que coisa, né? Só que a Ash do Overwatch usa um rifle, enquanto a Ash do Velho Oeste do League of Legends usa um arco e flecha, o que ficou estranho. Vamos ser sinceros, quando você pensa em Velho Oeste, você não pensa no personagem com arco e flecha, né? Mas a Ash utiliza, e ela tem um cavalo, né? A Venni tem a moto, o cavalo da Ash, será que é melhor? Não tem o vídeo aqui meu, mas eu vou colocar aqui um pedacinho do vídeo do Skin Spotlight, pra gente dar uma olhada nessa skin. Vamos lá. Olha só o recal dela, ela sobe em cima do cavalo. Vou dar uma rebobinada aqui pra gente ver do começo, vai. Ela chutando as mãos ali de demônios que vão pegar ela. Lembrando que ela vai ser lendária, essa skin, tá? Já aviso pra vocês com tristeza, essa skin vai custar 1820 de RP. E ela tá bem bonita, cara, tá bem legal mesmo. Eu não vi nenhuma skin nessa temática, que seja... Eu quero ver as habilidades dela, vamos passar mais pra frente. Eu não vi nenhuma skin dessa temática, que seja, por exemplo, prestígio, então eu acho que esse evento vai ser... Só vão colocar mesmo, mas vai ter algum tipo de evento, porque tem borda, né? Então provavelmente vai ter algum tipo de bando, alguma coisa do tipo. Ela correndo no cavalo dela, quero ver ela batendo, olha aí. E ênfase que a Ash tá recebendo um buff muito interessante nessa atualização. Bem bonita essa skin, de verdade. Vai ter o Darius do Velho Oeste também. O Darius ficou muito legal, parece um guerreiro, né? Do sul. Achei bem legal mesmo, um cara do exército. Ficou muito bonita a skin do Darius. Faz tempo que o Darius não recebe uma skin, hein, clã? Vamos dar uma olhada no Nellin Game, vai. Deixa eu dar aquele play marotão aqui. Esse é o recal dele. Ah, então ele também vai... Ah, ele tá batendo no... No Recaring. No caso, né? A gente tem os demônios do Velho Oeste e tem os personagens que são os guerreiros. No caso, o Darius eu pensei que ele fosse ser um vilão, alguma coisa do tipo, mas ele não é. Ele é um guerreiro também. E tem o Recaring, no caso, que vai ser demônio mesmo, né? Essa skin provavelmente vai ser 1350. Vamos só ver aqui. Pronto. Vamos ver agora a última skin, que é a do Recaring. Aqui a gente tem o Recaring, que também... Faz tempo que não lança a skin pro Recaring, eu achei interessante, gostei de ver. Deixa eu dar um play aqui pra ver aqui. É legal, cara. Achei bonitinho. Pra quem curte o Recaring, né? Bom, não tem mais skin. Achei o Recaring dele simples, mas enfim, ficou legal. Ficou bem bonito. Eu quero ver o Ultimate dele. Eu quero ver o Ultimate dele, como é que fica o efeito. Deixa eu ver... Cadê o Ultimate? Aqui, esse é o Ultimate. Vamos lá, vai. Uta aí, meu menino. Ah, eu esperava mais do Ultimate. Achei que ia sair uns cavalos de fogo. Ih, até as Kuamina veio, cara. É bonito. É mais difícil de enxergar isso, eu acho, do que enxergar o outro, né? Enfim. Vamos fazer uma atualização também na voz da Ashe, que eu achei bem interessante. E acho que a skin do Darius... É, a skin do Darius, ela vai ser dada pro LPP. A gente deveria ter ganho já a skin da Zoe. A gente não ganhou a skin da Zoe ainda, né? Deu um pane lá, a Riot teve uns problemas pra fazer a skin da Zoe. Mas enfim, eu acho que as duas vão vir juntas, né? Lembrando que isso vai vir na atualização 9.20 daqui a duas semanas, né? Então, a gente tem o começo da 9.19 agora, e aí depois vai vir alterações de balanceamento do custo do tipo. Tem algumas coisas aqui, mas não é grande coisa, não. Então, não tem nenhuma skin de prestígio, aparentemente é só isso mesmo. Lembrando que vai ter também, né, o aniversário de 10 anos da Riot aqui, ó. Essa coisinha de 10 anos. E também vai ter uma sentinela de 10 anos da Riot. Que legal, cara. Muito legal mesmo. 10 anos de Liga Flags, no caso. Aniversário especial. Vai ter esses emotes. Então, não vai ser um evento grande, né? Acho que nem vai ter evento. Só vai ser essas coisinhas mesmo, algumas quests. O que já é maior do que Guardiãs Estelares, né? O que é muito triste, diga-se de passagem. A Riot continua recebendo muitas críticas em relação ao Ryze. E, cara, eu tô realmente bem surpreso, cara. Tem muitas pessoas fazendo comparativos entre os dois campeões. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui pra vocês darem uma vista nos dois. É Ryze... É campeonato, né? Championship versus SKT. Vamos lá ver se tem aqui. Eu acho que... Tem um vídeo aqui qualquer que ele fez um comparativo entre os dois. Pra vocês verem a diferença. Olha só isso aqui. Como é parecido, mano. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Acho que assim tá bom. Agora dá pra ver, né? Olha isso. Os mesmos efeitos, basicamente, né? Óbvio que as animações vão ser parecidas. Porque são o mesmo campeão. Então, não vai ter. A skin só muda os gráficos do campeão mesmo. E as animações, das habilidades, tudo que os personagens usam, né? Tipo, a diferença é muito pequena entre os dois. Canal do SQPO aí. Parabéns aí por ter feito o comparativo. Muito legal, dizesse passagem. E isso tá dando muita treta, né? Muitas pessoas estão criticando a Riot em relação a isso. Falando que ela pegou uma skin de 975 e se transformou em 1350. E eu imagino que ela vai tomar um remake antes de ser lançada, com certeza. Tem mais mudanças no Garen. E também chegou a atualização do Chaco. Que eu vou estar gravando pra vocês mais tarde. Beleza? Bom, é isso aí, cara. Você gostou das skins? Achou que ficou uma porcaria? Deixa aí nos comentários, beleza? Um grande abraço. Um grande beijo. Até depois, meus amigos. Tchau, tchau.